Imagine qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo, andando na rua, vê uma infração, pega o celular, grava e esta pessoa vai ser notificada. Quer entender como isso pode sim se tornar realidade? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Para você que já é inscrito e já conhece o conteúdo, capricha no like. E você que ainda não conhecia o canal, mas gosta desse tipo de assunto e de tudo relacionado ao trânsito e à mobilidade humana, te convido a se inscrever. Sim, no vídeo de hoje vou falar da possibilidade de qualquer pessoa gravar infratores, remeter para o órgão de trânsito, diretamente para a autoridade de trânsito e a pessoa ser notificada, tendo que recorrer assim como se fosse qualquer outro agente de trânsito. Te garanto, se você ficar até o final desse vídeo, você vai se surpreender. Eu recebi uma pergunta aqui no canal de Ailton Alexandrino e ele perguntou o seguinte, quando filmam a infração, posso enviar ao setor de trânsito? Isso é válido? Olha só, para responder essa pergunta, eu vou dividir em três partes. A primeira é de como é hoje, a segunda é de como pode ficar a regra e a terceira e última, como eu falei, mais interessante, de como já foi um dia. Para responder a primeira parte, respondo que não, não é possível que isso aconteça. Atualmente, o nosso Código de Trânsito define lá no parágrafo 2º do artigo 280 que a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível previamente regulamentado pelo CONTRAN. E além do que está disposto no Código de Trânsito, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito ratifica esse entendimento. É vedada a lavratura do auto de infração de trânsito por solicitação de terceiros, excetuando-se o caso em que o órgão ou entidade de trânsito realize a operação comando de fiscalização de normas de circulação e conduta, em que o agente de trânsito constate a infração e informe ao agente que esteja na abordagem. Neste caso, o agente que constatou a infração deverá convalidar a autuação no próprio auto de infração ou na planilha de operação comando, a qual deverá ser arquivada para controle e consulta. Portanto, por mais que de fato alguém tenha presenciado, gravado, uma situação de infração, ela não será válida. Para isso, deverá ser um agente de trânsito ou mesmo autoridade de trânsito ou equipamentos previamente regulamentados pelo CONTRAN. Inclusive, é vedada que uma pessoa que conhece um agente de trânsito, por exemplo, ligue para informá-lo. Dessa forma, de fato, não é possível. Mas aí é que eu entro na parte 2. Como é que pode ficar? Lembrando que a parte 3 é a mais interessante. Então, permanece comigo nesse vídeo. Existe um projeto de lei no Senado Federal, de número 601 de 2019, do senador Fabiano Contarato, que prevê a alteração do Código de Trânsito Brasileiro justamente no parágrafo 2 que eu li previamente. E o texto do projeto diz o seguinte. Que a infração poderá ser comprovada, além de como é hoje, também, no inciso 2, por qualquer pessoa física ou jurídica que registrar o fato por vídeo, fotografia ou outros meios de prova em direito admitidos e remeter à autoridade de trânsito que poderá, assegurado direito à contraprova, lavrar o respectivo auto de infração. No projeto, inclui o parágrafo 5º, caso alguém mande alguma imagem manipulada ou mentirosa. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, caso fique comprovada a comunicação falsa da infração de trânsito, ficará o agente sujeito às sanções previstas na lei penal. Esse projeto de lei já foi aprovado na principal comissão do Congresso Nacional, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e, claro, ainda vai tramitar por outras comissões até que possa ir a plenário. Não se sabe exatamente se ela prosperará ou não. Mas, enfim, a parte 3. Como já foi no passado? Se você achou absurda a possibilidade de alguém filmar, gravar, fotografar alguém que cometeu infração e mandar para o órgão de trânsito e essa imagem, foto, vídeo ser validada, acredite, um dia isso já aconteceu. Veja o que dizia o artigo 86 do decreto 18.323 de 24 de julho de 1928. Será permitido a qualquer pessoa de notória idoneidade autenticar as infrações ocorrentes e levá-las ao conhecimento de quem de direito. Mas não para por aí. Neste mesmo artigo, o mais curioso é justamente o parágrafo único. Porque, além de dizer que qualquer pessoa poderia autenticar, e perceba que está na grafia da época, ele fala no parágrafo único o seguinte, caberá à pessoa que autenticar metade da multa arrecadada. Ou seja, segundo o decreto 18.323, de 24 de julho de 1928, que vigorou até o primeiro código de trânsito em 1941, qualquer pessoa poderia autenticar uma infração de trânsito e mais, ficar com 50% do arrecadado daquela infração que ele presenciou e remeteu para quem de direito que a lei não especificava. Confesso que, nas minhas pesquisas, não vi se isso foi efetivamente aplicado. Mas não deixa de ser algo extremamente curioso. Nossa legislação, ao longo de tantos anos, mudando com muita frequência. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não conhecia o canal, te convido a se inscrever. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.